Hoje, ele simplesmente trouxe novidades de capotar, não é, Pedro? Ai, meu Deus do céu! Ela parou que ela tava fazendo... Ela tava mandando uma mensagem pra uma pessoa, uma mensagem séria. Ela tava séria, cisuda, ela tava cisuda, gente. Aí eu tirei da sacola, ela parou, largou o telefone. Olha o que é esse tamanco. É um tamanquinho, uma mule, não sei, ele é um mordinho. Mas ele é tratorado, então ele dá toda aquela estabilidade que a gente precisa. O salto do tamanho ideal, no conforto ideal. E olhem como abraça o pé. E essa cor aqui... Tá legal, né? Sem palavras pra ela, Pedro. Tu sabe que essa cor eu ainda não sei que nome que eu vou dar, porque eu tenho uma cor que eu chamo já de pinhão, que é parecida com essa. Mas ela parece uma calda de pudim. É, mas na verdade é uma mistura de telha também. Tá lendo. Ela é bem legal. É, dependendo da luz, ela... Eu ainda não sei qual é o nome dessa cor. Mas falando um pouco do modelo dessa mule, ela é assim, ó. É o tipo da mule que te deixa arrumada. Sabe que essa mule, eu fiz ela muitas vezes, durante um período bem generoso de tempo, em 2018 e 2019. Sim. Aí no verão de 2020 também tinha bastante. Aí passou, passei um período sem fazer e agora... Mas agora ela retornou tratorada, porque ela não era tratorada. Não, ela tinha o solado de couro, que também pode ser feito. Claro. Mas hoje eu acho que o legal é a gente falar um pouquinho do tratorado, que veio em duas versões que são da mesma forma. Elas compartilham a mesma proposta, que é um mocassim CC, com o soladinho tratorado. Até eu tô com um hoje. Mostra o teu, Pedro. Levanta o pé. Vamos lá. Ó. Depois vamos dar um foquinho nele aqui. Mas ele é um mocassim bem... Que eu acho que ele é bem funcional, bem neutro. Ele mostra bem o modelo. Porque hoje a gente vê muito aquele mocassim muito pesadão. Não é? Que tu tem o Pipoca já nessa linha mais pesada. Sim. Mas tem mulheres que não gostam daquele tão pesado, mas querem o tratorado. Sim. Pelo conforto, pelo ser despojado. Exatamente. Não é por ele trazer aquele peso também na roupa. O tratorado, ele tem uma linha tênue, assim. Porque eu percebo que as pessoas... As pessoas, não. As marcas, elas trabalham muito com uma proposta mais over. Muito pesadão. Mas não existe as mais leves, né? É. Então, eu trouxe ele justamente nessas duas versões. Tanto da... Porque, por exemplo, eu já não sou muito do tratoradão, assim. É. Eu também sou o maior fan. Mas isso aqui eu achei divino. Isso aqui também eu achei lindo. E essa mulha aqui, ela sai em qualquer cor. Qualquer cor. Disponível. Desde o metalizado, branca, preta. Qualquer cor que vocês imaginarem. E que o Pedro estiver na pele, ela sai na hora. Exatamente. A gente pode fazer também até jogo de cores. Eu estou encomendando uma para uma cliente. Essa daqui chegou hoje, gente. E eu estou fazendo um jogo de cores agora, por exemplo, da base de uma cor e o salto de outra. Sim. Antes eu estava gravando com o Gustavo, da Fábrica dos Óculos, e ele até perguntou, porque ele perguntou da minha bota, que, ó, estou com a bota do Pedro. E ele me perguntou por que eu gostava tanto de piton, né? E que a mulher, a esposa dele, a Cintia, estava se encantando também com as peças de piton que ela estava vendo tuas. Que bom. Aqui no programa. É o objetivo que a gente se encante também. E eu estava dizendo para ele que o piton, primeiro, que tu te sente sempre bem vestido. Tu pode estar com o que tu tiver, que o piton ele eleva a tua roupa. Sim. Não é? E, segundo, a durabilidade. Eu adoro ter peças no meu guarda-roupa que, primeiro, eu vou usar muito, que elas são mais... Podem ser ousadas, mas elas são mais atemporais. Tu sempre consegue usar, não é? E as peças são assim. Tá pra brincar bastante. Eu estava comentando com ele que eu tenho peças de piton do Pedro que tem 10 anos. Tem. E que elas estão iguais. Eu não vi, assim, um sapato que tu compra, um escarpão comum que tu compra, depois de 10 anos ele está igual. É, ele dura. E o piton tem essa peça. No máximo, a gente troca o solado, assim, quando tem o uso é muito mais estourando isso. Gente, o Pedro tem a loja ali na Marquesa do Pombal, o número... Não, na Doutor Timóteo, entre a Marquesa e a Cristóvão, está no Colombo, quase na esquina, gente. Quase na esquina. Ela é número 471. Com estacionamento. A loja é muito, muito linda. E tem todas as novidades. Mas também você pode entrar no Insta, ver as novidades, conversar com o Pedro por ali. Mas eu prefiro que me visitem. Eu amo que me visitem. Eu quero dar um abraço e um beijo. 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 Eu quero dar um abraço e um beijo.